Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Eu estou de boa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do vídeo de hoje. Será um vídeo muito top desde já. Eu quero pedir a todos vocês que deixem aquele vosso like, se inscrevam no canal que estamos rumo a 80 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de cada um de vocês. O vídeo de hoje será aquele vídeo muito top que eu sei que vocês gostam bastante. Vamos ver aqui o nosso irmão moçambicano que chegou recentemente no Brasil. Nos fala das cinco coisas que lhe impressionaram. De certeza são coisas que vocês nem imaginam. Se é mais de longa, taca aquele like. Bora para o vídeo que deve ser muito, mas muito interessante. Amigos, é o seguinte. Eu sou o Brian. É o Brian Forbes. Link do canal dele na descrição do vídeo. Mais um vídeo. E hoje eu quero falar de cinco coisas que simplesmente me superaram no Brasil. Superaram as expectativas. Eu não imaginei que fosse desse jeito aqui no Brasil. Mas antes eu queria deixar um recado para vocês. Porque ainda não comecei a gravar vlogs. Só falar de vídeos na rua. E o cara já fala na rua. Não fala na rua. Está mudando. Porque estou esperando para o equipamento que vai me facilitar na minha gravação dos vídeos lá fora. Estou a falar de um microfone que vai trazer um áudio melhor em vídeos da rua. Porque pode parecer bom aqui dentro o áudio e tudo mais. Porém, quando estou lá fora o áudio é muito diferente. E acaba não trazendo uma qualidade melhor no vídeo. Então, o microfone vai chegar já na próxima semana. Já está no Brasil. Eu lembro que até o Marcelino um dia diz que comprou, entre outros youtubers, comprou uma coisa. Em uma semana já estava em casa. Comprando da China. Não sei agora se ainda continua porque no Brasil implementaram arremessa conforme. Não sei se esse fluxo de compras, coisas online na China ainda tem aquela demanda de tantas compras. Assim como chegar rápido. Com os vídeos na rua. Agora vamos para cinco coisas muito incríveis aqui no Brasil. Primeira coisa que é muito sensacional aqui no Brasil é o consumo de produtos nacionais. Estou a falar de produtos alimentícios. Estou a falar de roupa. Estou a falar de tanta coisa que é fabricado aqui no Brasil. É claro, não dá para fazer nenhuma comparação com a África porque, em particular, o meu país... Não produz muita coisa. Nós dependemos muito de outros países. Até alimentação, vestuário. Posso dizer que 80% das coisas que consumimos em Moçambique, nós dependemos da China ou da África do Sul. Isso parece um papo, sei lá, mas é verdade. A maioria das coisas que nós consumimos, até produtos alimentícios, nós importamos. Eu falo das... Até frutas. Frutas vêm da foca do Sul, isso, mais aquilo. Poucas coisas aqui produzimos. Não sei ao fundo os porquês disso acontecer no nosso país. Sendo que temos capacidade também de produzir umas outras coisas. Até os carros... Eu vejo que no Brasil montam carros. Até tem carros fabricados no próprio Brasil. E aqui não. Aqui nós ainda importamos carros já usados. O carro usado já em Japão, lá em Japão, aqui em Moçambique, é novo. É considerado carro novo. Perguntem a qualquer pessoa se vocês vão ouvir. Carro importado, já usado no Japão, aqui em Moçambique, é considerado carro novo. É assim mesmo. Então, muitas coisas. Roupas, né? Até usamos muito mais roupas dos terceiros, como falam. Nós chamamos roupas de calamidade, que são roupas já usadas também. Tem outras novas. As novas também são importadas da China, que já são novas, assim e em diante. É tão incrível que na sua maioria das coisas foram fabricadas aqui, foram feitas aqui no Brasil. E isso mostra muitas vezes que o Brasil é um país muito independente. A maior parte das lojas que eu já vi aqui são brasileiras. Até existem algumas fábricas montadoras de carro. E, mano, isso é muito impressionante. Como eu disse, lá no meu país é diferente, porque 80% das coisas que consumimos e usamos lá em Moçambique, nós dependemos de outros países. Enquanto que aqui no Brasil é tudo nacional. A segunda coisa que eu achei muito diferenciada aqui no Brasil é a sinalização de trânsito. Ou seja, a sinalização nas estradas. Aqui no Brasil, tudo é escrito, toda a sinalização foi escrita em português. Mas isso deve ser porque nós ainda usamos a mão inglesa e ainda usamos sinais em inglês. Olha, no Brasil está escrito pare, aqui é stop. Então, é normal, né? Mão inglesa. Nosso volante está à direita, que nem a Africa do Sul. E vocês, os seus volantes, estão à esquerda. A vossa faixa de rodagem é à direita e a nossa faixa de rodagem é à esquerda. Não tem sentido, porque é um país que fala-se português. Enquanto que lá no meu país, infelizmente, na sua maioria, as sinalizações vêm em inglês. Enquanto que a gente fala o português. Pode-se dizer que 90% dos moçambicanos falam português, mas as sinalizações nas estradas vêm em inglês. E as sinalizações aqui são tantas que chegam a me perguntar, será que acontece tanto acidente assim? Porque é uma curva, tem uma sinalização muito antecipada. Ou seja, muito antes de chegar naquela curva, já tinha sinalização para tomar cuidado. Então, mano, as sinalizações por aqui é outro patamar. A terceira coisa que eu acho uma maravilha aqui no Brasil é o sistema de ônibus. Eu não sei se... Opa, tocou um ponto muito top, hein? Tocou um ponto muito top, porque aí eu sei que haverá uma tremenda diferença. Uma tremenda diferença, porque... O sistema é o mesmo em todos os estados ou todas as cidades, mas eu falo particularmente de São Paulo e aqui em Curitiba. Mano, aqui o sistema de ônibus é muito organizado. Aqui existem estações para ônibus. Ou seja, um lugar específico para tomar ou pegar o seu ônibus. Aqui em Maputo já existem as estações, mas como é que falam? Não é exatamente uma estação na qual paragem em paragem, né? Bairro em bairro você vai encontrar. Só tem as terminais. Então, até na verdade só tem uma terminal aqui no N1, que agora é Zimpeito, né? É uma terminal já para todas as vias. Então, vejo que lá no Brasil a coisa é outra. A cada bairro é assim, tem um lugar onde tem terminal, né? Por aí, não sei se estou enganado. Eu não estou a desmerecer o meu país nada disso. Lá em Maputo, que é a cidade grande, existem alguns lugares que são específicos para parar e esperar pelo seu ônibus. Porém, por falta de costume, muitas das vezes a gente não vai para lá para poder pegar o ônibus. Como é que funciona? Está passando um ônibus, porque sim, você manda parar o ônibus. O ônibus parou. É isso, né? Por essa razão que tem acontecido, às vezes, acidentes, coisas assim. Porque as coisas lá, o sistema de ônibus assim, ainda não foi uma coisa bem estudada ou bem estruturada. Enquanto que aqui no Brasil, estou a falar de São Paulo, estou a falar de Curitiba, onde eu já estive. Como disse, não sei se o sistema dos ônibus é o mesmo para o Brasil, mas eu acho muito incrível, além dos ônibus serem muito confortáveis. Mano, eu não me canso de dizer que foi muito emocionante entrar num ônibus e conseguir carregar o celular. Nossa, mano, olha, até conseguiu carregar o celular num ônibus. Oh, tenho que implementar isso aqui, eu acho fácil isso, né? É só trazer os ônibus mais modernos, aí nós vamos carregar o celular no ônibus. Nossa, e o pneu última são entregas ao domicílio. Mano, aqui no Brasil existem tantos aplicativos que funcionam diariamente para facilitar a vida dos brasileiros. É iFood, e muito mais aplicativo. Como é que é? Eu acho que já conheço alguns. iFood, ah, Starbucks é café, né? Tem McDonald's, tem Subway, né? Já conheço alguns, hein? Tem vários, outros nomes já não vem em mente. Mas, ó, vocês estão avançados aqui nessa área. Eu percebo que vocês, até de noite, eu acompanho alguns youtubers que de noite pedem um lanjo. É meia-noite, a pessoa pediu um lanjo, o lanjo chegou. Aqui não tem, só isso aí. Mesmo para as pessoas que estão na cidade, acho que aquilo só acontece até o período das 20. Para as pessoas que estão no centro da cidade. Agora já tem entregas no domicílio, né? Mas é por um curto tempo, né? Não tem até as tantas horas. Mas para nós que estamos distantes da cidade, não tem. Muitas das vezes, se você pede alguma coisa, por exemplo, algumas lojas já implementam aplicativos. Se você pede alguma coisa daquela loja, eles vão ter como entregar até uma estação que dá, às vezes dá, um lugar estratégico para você também sair da tua casa e ir ao encontro. Mas eu acredito que vai evoluir. Quero pedir uma comidinha agora. Você pede e chegou. Quero comprar alguma coisa, seja lá o que for. Comprou e chegou. Então, isso para mim, ainda está a ser muito novo. Podemos adaptar a isso. Quando quer alguma coisa, eu acabo saindo do supermercado. Porque eu ainda não acostumei tanto assim. Ou se calhar, comprei uma coisa, chega até aqui na minha casa. E mano, isso é muito incrível, tão incrível mesmo que... Espero que um dia, no meu país, a gente tenha acesso. Aqui é muito mais bom porque existe muita gente trabalhando. São motoboys. Isso dá mais emprego. Isso dá mais emprego. Já imaginou aqui em Moçambique colocar esses aplicativos e tudo mais. vão recrutar pessoas que serão entregadores, né? Os motoboys, seja até os de bicicleta para lugares mais perto, né? Entre outros, seja o carro, para pessoas que estão bem distantes, entre outras coisas. Não sei se isso seria viável quando você dá custo também do próprio combustível. Mas não sei. Mas isso, de certeza, agregaria mais emprego aos jovens. São coisas que mudam o país e mudam a vida dos vários jovens em si. É muito bom e muito incrível. A quinta coisa que eu acho muito mais incrível é o sistema das estradas e limites por aqui. O sistema de sinalização, falhei à parte, agora é o sistema das estradas em si, do jeito que as estradas são. E outra coisa que eu tenho aqui como dúvida muito grande. Como é que funciona a questão da fiscalização eletrônica? Cara, eu vejo tanto pelas estradas, mesmo o dia que eu viajei daqui até São Paulo. Eu vi quase em todas as estradas, seja aqui mesmo em Curitiba, tem tanto fiscalização eletrônica. Como é que funciona, mais ou menos? Aí é uma pergunta para os chamados de inscritos. O que acontece? Porque lá em Moçambique, quase todas as estradas estão cheias de agentes da polícia de trânsito. Lembra que até o Guto falou isso, né? O Guto quando saiu daqui da capital para o interior, lá em Nambane, ele falou que cada percurso sempre tinha polícia, cada percurso sempre tinha polícia, que acabou lhe deixando, tipo, sei lá. Ele falou que eu não estava acostumado, que aquilo lhe deixou meio assim, assim, né? Tipo, como é que é? Constrangido, sei lá. Mas é por falta de... Aqui em Moçambique é tão comum. Há dias que você não percorre dois quilômetros sem encontrar, seja a polícia de trânsito, de fiscalização, esse de conselho municipal, né? Então sempre encontre, sempre encontra. Principalmente para machucos. Que é o ônibus. Ou seja, você está andando muito rápido demais, lá até os agentes vão te mandar parar. Por excesso de velocidade. Enquanto que aqui, eu ainda não vi nenhum agente de trânsito fazer isso aqui, mandar parar um carro. Não, ainda não vi. Mas sim, vejo fiscalização eletrônica. Como é que isso funciona realmente? Será que são... Eu acho que são as câmeras que monitoram tudo lá já. Comentários. Então, o sistema das estradas aqui, como é que funciona? Cara, as estradas daqui, para além de serem muito grandes, existem faixas que são para pedestres, existem faixas que são para ônibus, existem faixas que são para carros em geral. Meu amigo, e os motoristas aqui... Eu já vi até de skatistas. Já vi perto da Prouds. Meu Deus, mano, até tem faixa. Específico para as pessoas que querem, ó... Dar aquele roulete, bike... A área que é para ônibus, ou é para carros grandes, carros pequenos, não passam por lá. Ah, aqui em Moçambique passam, né? Respeitam muito as regras das estradas. Tem sinais também em quase todas as estradas. O que nós chamamos de semáforo lá em Moçambique. Então, aqui é tanta coisa que é incrível. Não estou em direito de incentivar algumas pessoas que não dão valor ao Brasil. Que se tivesse como viajar para qualquer país... Para outro lugar, vocês viram como é. Viver lá só por um mês. Acredite, daria muito mais valor ao Brasil. Porque, para mim, isso é outro mundo. É como se eu estivesse no paraíso. Falo sério, eu gosto muito do meu país. Foi lá onde nasci e cresci. Mas, meus queridos irmãos moçambicanos, o Brasil... É outro nível. É outra realidade. Porque senão... Nós falamos disso sempre. Algumas pessoas que hoje são haters, sabemos disso, de má fé, né? Na verdade. Eles vêm, me perguntam, tipo, ah, não, Bento... Moçambique, Moçambique é um país muito bom. É um país, vou dizer assim, não diria o perfeito, mas é um país... Nenhum país eu acho que é perfeito. É um país muito bom. Mas, para quem? Quero muito evoluir, seja financeiramente, seja viver num lugar mais moderno, que tenha mais oportunidades, que tenha facilidade para um próprio cidadão. Se falo de ônibus, transporte, né? Facilitar. Moçambique tem tantas dificuldades em fornecer isso. Se vocês quiserem perceber isso, é só entrar na mídia e perceber o conflito político. Os outros políticos têm muito mais a mostrar o que o povo passa, né? E o governo não tem suprido com essa necessidade do povo. Então, com isso, vai dar para vocês perceberem os porquês que há esse conflito político, né? Porque outros acham que não, outros acham que nós temos que continuar a viver assim, enquanto que o mundo, na verdade, está a evoluir, né? Não era mais suposto moçambicano a sofrer por coisas semelhantes às que hoje em dia sofrem, né? Os irmãos moçambicanos podem começar a falar que não, o Brian está de... Não, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É claro que não tem como fazer comparação com o Brasil. Não tem como mesmo. Por isso que às vezes só nós metimos. O top lá em Moçambique, aqui no Brasil, é o básico. E o que é básico aqui no Brasil, lá em Moçambique, é o top. Então, é isso, meus amigos, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostou, não esquece de deixar seu like, subservir o meu canal, se não for inscrito, para não perder os próximos conteúdos. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou! Salve, mano! O vídeo de hoje, família, foi um vídeo muito bom. De uma certa forma, algumas pessoas podem não perceber, mas eu sempre tento lucidar algumas também. que, sabe, se der uma oportunidade de visitar alguns países de África, vou dizer até Moçambique ou Angola, que até facilita por conta da língua, verem como é. É o que ele estava a dizer. O que para vocês é básico. Para um moçambicano é alto nível. É aquilo que alguns moçambicanos até vieram conter. Primeiro, pobre no Brasil, é rico em Moçambique. Esteja a ver? Porque, vou dar exemplo, se um brasileiro consegue ir para um supermercado, encher o carrinho, ou seja, comprar coisas no carrinho, para poder ter aquela cesta básica, você conta, sim, num quartilão. Você conta às famílias que conseguem fazer isso. Conta. Por mais que seja coisa básica, você conta. As pessoas compram hoje, para comer hoje. É o que acontece aqui, Moçambique. A pessoa sai para comprar açúcar, para poder tomar chá hoje. Aqui acontece, é o seguinte. Que vem uma pessoa que me diga, é mais, tem mais pessoas comprando em carinho. Isso é claro que eu sou moçambicano, eu vivo isso. Sou de classe baixa, eu sei disso. Eu assumo. Hoje em dia as coisas têm mudado, porque nós ajudamos nossas famílias para que as coisas mudem. Então, eu consigo perceber isso. A maioria das pessoas aqui compram coisas hoje, para consumir hoje. Por isso que está mais cheio de mercearias nos bairros, nas comunidades. Por conta disso. Está mais cheio de mercearias, porque a pessoa hoje sai para ir comprar arroz, para cozinhar hoje. Não se sabe o que vai acontecer no próximo dia. Mas são coisas que, de certa forma, eu acredito que vão melhorando. Cada vez mais as coisas estão melhorando. Enfim. Mas é isso, família. Obrigado por terem conferido mais um vídeo. Me desculpe se eu feri alguns sentimentos, ou feri algumas pessoas que, de uma certa forma, já estão numa outra fase aqui em Moçambique, e não queriam reviver isso. Mas é uma realidade. Mas é isso, família. Beijo, abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço ao Brian também, que tem trazido essa informação, que, de uma certa forma, ajuda algumas pessoas aqui em Moçambique a entender que isso não é aquilo que se vive no outro país, assim como os brasileiros. Entenderam que isso é um outro nível que muitos buscam. E é isso. Beijo, abraço. Eu acho que eu te falei bastante nesse vídeo. Mas, beijo. Tchau, tchau.